Estamos chegando no Natal, tá ligado? E o que eu vou fazer hoje é nada mais, nada menos do que dar vários lanches de Natal pra rapaziada que eu encontro lá na rua, mano. É isso mesmo, mano, vou lotar ela todinha e vou, mano, levar pra molecada que estiver soltando uma pipa na rua, jogando uma bola, tá ligado? Rapaziada, até o Jamie enxergar, eu vou lá na casa da minha avó. Oi, profissão. Vem. Hum, tô gay por hoje. Catinha. Eu não sei, tá. Você tá com saudade de mim? Eu tô viajando muito. Tô. Mas é bom te ver feliz. Ô, velhinha, da minha amiga me passava. Muita saudade de mim, eu saí com você, eu saí com o coronado. Saiu? Ai, gente, não vem. Eu tava te esperando, eu te ir lá pra casa. E o senhor não tava. Ai, o coronado tava, me recebeu e eu fiquei te esperando e você não padeceu. Vai, pipa. Não, 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 não. Ó, e aquela planta lá que veio no buquê, ela pegou, ó. Hum. Aquela veio, gente, que me deu. Coisadinho bom. Aqui que tá, volta que limpar, né, que deu uma vida. Ó, pegou. Pegou? Essa aqui pegou? Aham, que veio no buquê. Tá? Ih, aí, rapaziada. Beleza. Começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hort. Bom, ó, vou entregar hoje os lanches da rapaziadinha. Mano, no vídeo anterior eu comprei vários lanches e coloquei nessa bag do iFood que vocês estão vendo. E falei assim, vou entregar lá na Zona Norte, onde que os moleques ficam jogando bola, porque agora tá todo mundo de férias, tá ligado? Então, mano, vou passar onde que eu sei que tem a molecada. Se ele estiver soltando pipa, mano, já vai entregar um lanche, já vou... Tatu. Ah, tatu? É isso aqui, eu também quero ver dos peitão. Então, bora, rapaziadinha. Vou mostrar o site da Blaze pra vocês. Lembrando que o site da Blaze é só pra maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade, demorou, rapaziada? Lembrando, se você usar meu código LEO2022, você vai ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, mano. E isso só vale pra sua primeira conta criada, demorou? E olha que coisa boa, a Blaze abaixou o depósito mínimo pra um realzinho. Então, todas as pessoas que queriam jogar e não jogavam porque tinham que colocar muita grana, não tem mais isso, meu parceiro. Agora, um realzinho, você já faz o seu cadastro, já joga aqui na Blaze, já se diverte com seus amigos. Mano, pra depositar bem fácil, você vem aqui, ó, me depositar. Mano, o recomendado é o Pix, que já vai cair o seu dinheiro na hora e você já vai começar a jogar. Eu, nesse exato momento, tô com 5.600 reais na minha banca e o jogo que a gente vai jogar hoje é nada mais, nada menos do que o Crash novo, mano. É o novo jogo da Blaze, todo mundo tá jogando. Mano, toda vez, ó, silêncio nosso, ó. Hum, tá ligado? Toda vez que tiver escrito novo aqui do lado, é porque tá pagando mais, tá ligado? Então vem com nós, mano. Vem aqui no Crash 2. Mas como que funciona? É o foguetinho subindo e quanto mais ele sobe, mais multiplica o seu dinheiro. Se ele para de subir, é... Cachou, igual aconteceu agora, e você perdeu se você não retirou o seu dinheiro. Então vamos lá, prática? Vou colocar aqui 2 mil reais. Comecei o jogo. E vamos embora, foguetinho. Vamos subindo, vambora. Vai, vai, meu filho. Quanto mais ele sobe, mais multiplica, ó. Tá vendo aqui, ó, 3 mil. Vamos deixar até 2x, que eu gosto de dobrar o meu dinheiro, ó. Tirei. Tirei e ganhei 5.380 reais. Mano, muito, muito massa de jogar. E logo em seguida já crashou. Ainda bem que eu retirei meu dinheiro, mano. Senão eu teria perdido meu dinheiro da quantia. Só que como eu tirei antes, eu tô com 9 mil na minha banca, meus amigos. Então vem com a gente, mano. Vem com a Blaze. Agora eu já vou pegar meu dinheiro, vou sacar, vou fazer o que eu quiser com ele. A retirada é muito rápida, já que é direto na sua conta. E, mano, lembrando que o suporte da Blaze é 24 horas por dia, 7 dias das semanas pra te atender. E é isso, meu parceiro. Esse aqui é o site da Blaze, já com responsabilidade. Vem com nós. Vambora. Aí, o que eu fiz, gente? Comprei vários lanches e no meio do caminho eu falei que tava passando aqui na casa da minha avó. Porque ela mora na Zona Norte. É, ué. Aí, acabei ficando aqui, não fui embora e agora nesse vídeo eu vou lá entregar os lanches. Vai lá. Beijo, gatinha. Manda um beijão pra eles, tá? Pode deixar. A minha avó mandou um beijo pra todos. Vou falar, avó. Tem alguém, alguns vai que me conhece. Demorou. Tchau, avô. Tchau, fião. Vamos, Jamie, hein? Obrigado. Mas vamos entregar esses lanches pra rapaziada que tá, mano, jogando uma bola. Mano, tá muito pesada essa bag, muito. Ai, ai. Nossa, põe nas costas, é pesada, estranha. Vai comendo. Vai o sacrifício. Vai comendo. Pô, rapaziada. O tanto de lanche que vem aqui. Vou entregar alguns pra minha avó. Mano, tem aqui, ó. A bag inteira tá lotada. Ó, te liga. E aquela última também. Quer mais um, vó? Não, tá bom. Aí tem lanche, hein? Tem lanche pra caramba. As crianças lá vão ficar muito felizes. Leva pra eles. Vai, né? Eu sou o Noel da cidade. É papai Noel. Vai, fi. Leozinho representando a quebrada onde veio. Esqueça tudo. E aí, vó? Sempre fortalecendo. É raça. Que humildade pura. É isso aí. Se você pode ajudar, a gente ajuda. É verdade. Tá? Não esquece do meu iPhone. Me ajuda aí, tá? Ele ajuda. Rapaziada, eu vou fazer um esconde-esconde valendo o iPhone na casa da minha avó. Só que só vai ter ela e o iPhone. Só pra ela ganhar, entendeu? Quero ver onde você... Ah, eu... Nossa, bem de casa não. Só aqui fora. Não, bem de casa... Ih, ela manda ainda. Tchau, vó. Beijo. Tchau, amor. Te amo, tá? Tchau, vó, te amo. Muito feliz? Tchau, vó. Beijo. Come o lanche lá, hein? Então é isso, rapaziada. Partiu agora. Entregar o lanche pra molecada. Mano, vou passar aqui onde tem uma escada de futebol. Tem uma bem aqui na rua de baixo, ó. Olha lá. Vamos ver se tem gente lá jogando um pelego. Vambora! Mano, cadê esse? Ixi, cadê? Também no calor de 55 mil graus. Olha o rapaziada aqui, ó. Sabe, rapaziadinha? É, é eu mesmo. Hoje eu tô trabalhando de iFood. De boa? De boa? Você tá chorando? Chorando não, caralho. Bom? Beleza? Ô, deixa eu falar pra vocês. Vocês nunca podem aceitar comida de estranho. Vocês tá ligado, né? Mas eu, eu trouxe um iFood pra vocês. Vocês querem? Pega lá, pega lá. Se liga, meu parceiro. Quem quer lanche aí? Pega lá, cheguei no quê? Pega lá, meu parceiro. Ô, Juan! Pega pra mim! Papai Leal chegou mais cedo, hein? Ó. Então, o bicho chegou mais cedo. Pega lá, eu quero pra mim. De nada. Pega pra mim, Juan. Pega pra mim. Fechou. Tá. Eu fiquei desbrigado. É! Pega ali. Ó, o cara, tem que pegar. Pega aqui, pega aqui. E aí, beleza? Tá querendo, né? Tu vai vir? É, eu quero pra mim. Cadê moro? Pegou lá aí? Deixa eu rapar? Vai! Pega aí, meu parceiro. 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 Pega aí. Boa tarde. Pega aí. Não tem nada. Bom. Não se assusta não. Só que papai nosso chegou mais cedo, tá bom? Pega aí. Papai nosso chegou mais cedo. É só pra trabalhar, né? Boa tarde, beleza? Tá bom. Quer um lanche pro senhor também? Deixa aí, barragem é dois. Agora ali, ó. Ah, é? Já leva lá pra ele, já. Aí, ó. Leva lá pra bala um lanche. Tá empolando aqui. E aí Obrigada Amém Falou rapaziada Fica com Deus Deixa eu perguntar uma coisa Vocês tudo passaram de ano né Passaram né Passaram também Falou rapaziada Ah mano que massa De verdade mesmo fiquei um pouquinho de vergonha Na hora porque mano Você não sabe a reação das crianças Do nada um cara para entregando lanche Mas eu tentei ser tipo Bem explicativo Então vambora rapaziada Vamos achar mais rapaziadinha Para entregar esses lanches Você ta doido mano Quero fazer a alegria da monecada Oi tudo bem Estou entregando lanches De graça do Burger King Estou fazendo o O maçã Você quer? Ah então ta boa então Não é Não é Gente Nunca aceitem comida De estranhos Tá bom? Ó Mas a minha é É de verdade Eu to fazendo Com Burger King Ó Quem ta com fome? Eu Ó gente Pode pegar tá? Ó Pega ó Pega meu filho Pega Toma O que que eu vou tirando pra vocês? Ó Léo da Hornet Tô gravando um vídeo pro canal do Youtube Pode pesquisar Tô Não vou pesquisar Eu vou seguir Ah ta Tô 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 Boa tarde Quer um pra senhora também? Acabou aí? Tem mais Quer milkshake também? Tem nesse calorzão? Tô 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 Muito calor De nada Que isso E aí Vocês já passaram de ano ou não? Eu não Tô estudando na creche Tô estudando na creche? É que eu cheguei Você segue eu? Olha o milkshake pra você Eu acho que eu tô de capacete Você não tá nem me vendo Vou tirar o capacete Conhece você Conhece o Renato Garcia? Aham Você mesmo? É eu sou amigo dele Eu não acredito Aham Eu moro junto com a casa Eu não acredito Deixa eu tirar o capacete Rapaziada Mas eu trouxe o seguinte Trouxe o lanche pra geral O burguê aqui chegou Qual é o lugar? 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 Tô aqui com vários lanches Então também com Mano tá quentinho Você viu? Olha O furto tá diferente hoje Rádio Sal Pega aí Pega aí no mercado Pega aí no mercado Pô, hoje tem uma corda aqui Será que eu solto a pipa pra cá não? Não Pega aí no mercado Pega aí no mercado Pega aí no mercado Não solta a pipa não? Pode Pega quando tem festival só Só quando tem festival? Aê Você quer um também? Eu quero ganhar um também Aê Parando por você patrão Pega lá 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 Feliz Natal pra vocês também Amém Feliz Natal pra vocês também Obrigada Léo É isso É isso E o milkshake? Ou é meu milkshake quente? E aí mano Beleza? Oi Belezeiro? É só virar na boca, já era. 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 Vocês gostaram? Sim! Olha, rapazada, nós estamos juntos. Vem com Deus, vocês vão para a escola, hein, mano? O bote da escola. Não, entra em de feira já. Entra em de feira, passou de ano? Aí sim, rapaz. Tem que dar um card cheque aqui? Não, não, não. Aqui? É. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, filho. Esqueça tudo, molequinha. Falou rapaziada, é nóis, estamos juntos! Os índios não estão nem a perceber, mas de verdade, é muito alto! Bravo! Falou rapaziada! Falou! Fica com Deus, hein mano! Todo mundo aí! É nóis! Estamos chegando! Acaba! Posso assistir? Farewell! Obrigada! Que vídeozão! Vambora! Ah, moleque! Esqueça tudo! Você tá doido, meu parceiro! Nervoso demais, pai! Top, mano! Era isso que eu queria fazer, meu! Nossa, você tá louco, mano! Tá realizado! Pegamos uma apagulada! Hoje já foi louco, pai! Que vídeo, hein, pai? Rolesão hoje, hein? Você tá maluco, mano? Rapaziada, é o seguinte! Hoje fizemos a alegria da molecada! Tá doido, mano! Gostei demais desse vídeo! Demais, demais, demais mesmo! Mano, era um vídeo que eu sempre queria fazer, tá ligado, mano? A molecada chegando, mano! Cortando de giro! Mano, eu fui dando lanche, tá ligado? Mano, isso não sai da minha cabeça, juro! No começo do vídeo, eu vou ser bem sincero! Eu pensei que não ia dar certo! Porque eu tava andando por lá e não tava achando, tipo... Os moleques jogando bola, os moleques soltando uma pipa e tal! Mano, do nada! Brotou! Tá ligado? E isso pra mim foi muito especial! Gostei demais, de verdade mesmo! Pô, lesão, mano! Com a minha rap sol, viu? Mano, foi muito... James, você que tava vendo de fora, mano! Tipo, gravando, não é muito massa? Louco! O pessoal tudo começa a correr atrás de você! Mano, de verdade mesmo! Eu quero ver um cara, tipo algum youtuber, que faz um bagulho desse, tá ligado? Tipo, mano, que sai da zona de conforto aqui de gravar com os moleques aqui em casa, ou tipo de... Mano, tá ligado? De fazer uma coisa diferente! De buscar um bagulho a mais, tá ligado? Que, mano, pra eles não era um lanche que eu tava dando! Mano, era pra lá! Tava dando sua presença! Tipo, eu tava lá, eu tava tirando foto, eu tava fazendo a alegria da molecada acelerar a moto, tá ligado? Gravando vídeo! Então, mano, essa é a parada, tá ligado? É longe daqui, hein? É longe, mano! Tô mais de duas horas de moto, juro! Mas, mano, eu fiz acontecer! E você também, mano, sabe da sua zona de conforto? Vai fazer alguma coisa, tipo, que se faz bem, tá ligado, mano? Que... Sabe aquela coisa que você sabe que você tem que fazer, mas você ainda não faz porque você tá com preguiça? É isso, mano! O dia que você começar a mudar isso na sua vida, as suas coisas começaram a andar pra frente! É isso! Fica falando em mim! Na verdade, a pessoa vai deixando um ponto de... Ah, amanhã eu faço! Aí chega amanhã, ela cansa! É, vai procrastinando! Vai procrastinando! É isso! É isso! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou, deixa o seu like! É nóis! Valeu! Falou aí! Éhêêêêêêêêêêê 3